E aí, beleza? Preparados aí pra pegar uma trilha super bacana comigo aí? Então bora lá! É só ajeitar a câmera aqui e simbora fazer um bote aí de topzeira Bora lá! Muito tempo que eu não passo nessa trilha aqui eu não sei como é que ela está E aí 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 O local aqui é ficar atento com presença de motos ou ciclistas subindo aqui é bem movimentado Show de bola Show de bola E aí 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 É isso aí Se você gostou, deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Valeu